Sete, sete. Dinheiro ou crédito. Põe-a na conta, por favor. Tudo bem. Pode me dar aquela lata de caviar. Não é caviar, senhor Limas. É norueguês. Prefiro esse mesmo. E uma lata de pesco em caldo da Califórnia. Grande ou pequena. Grande, para manter minhas forças. E... Meio quilo de manteiga. E... Estalata de camarões. Ah, italiano. É muito gostoso. Senhora, eu agradeço que não insulte o sangue quente dos mexilhões irlandeses pescados na baía de Dublin. Vamos embora. Não discuta. Mas eu não disse nada de nós. Tudo vai dar 19,9. Por favor. Dinheiro ou crédito? O que, senhor? Dinheiro ou crédito? Diz-se que na sexta-feira teria dinheiro, senhor. Os italianos podem ter crédito. Por que os irlandeses não? Não há necessidade de falar assim. Larga o telefone. Larga esse telefone! Marcella, chame a polícia. Larga o telefone. Larga? Larga o telefone? Eu trouxe sanduíche. Não deve ter visto. Não deve ter visto, Ana. O que vai pensar a Srta. Creio? Convivendo com um ex-condenado na hora do serviço? São oito e quinze. Eu pego o primeiro número sete que passar e ela nem percebe. O que você vai fazer? Vou dar um passeio. Pensar um pouco, evitar os bares. Fazer uma visita à Bolsa de Empregos, pegar a minha mala... Eu já peguei. Você fica no meu apartamento até achar um bom lugar. É. O jantar será servido com um vinho português chamado Dau, com tio no ar e que se pronuncia Dão. Dão. Eu fiz um goulash húngaro. Eu pensei em servir um prato comunista com um vinho totalitarista. O que tem aí nesse embrulho? Meu pijama. Ótimo. Às oito horas. Não se trata. É. 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 É.